às vezes chega paciente lá, aí fala putz, eu engordei aí você fala, tá, legal dá vontade de falar, tô vendo mas não pode, praticar bullying com o paciente, não pode aí não pode, não pode aí a pessoa chega e fala, putz, eu engordei aí você pergunta, legal, mas você engordou, você ganhou esse peso nos últimos tempos você fala, eu engordei desde que eu comecei a namorar, você fala, tá fácil, termina é só terminar pede o divórcio, tá te fazendo mal resolvou tá indo muito no McDonald's tá na relação abusiva, exatamente aí você fala, tá, mas você começou a namorar faz quanto tempo? Comecei a namorar sei lá, faz 3 anos e faz 3 anos que eu comecei a namorar, eu engordei 10 quilos nesses 3 anos o cara fala, você fala, pô, bacana eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um trabalho aqui legal com você e se você perder esses 10 quilos em apenas um ano eu tô falando de você perder o mesmo peso que você ganhou em um terço do tempo e o cara fala, não quero porque ele quer pro mês que vem tá querendo trocar de namorado é, exatamente pode ser também você fala, rapaz, baixa um aplicativo aí e se vira mas assim, é... o cara não quer porque ele quer pro mês que vem que é pra ontem, entendeu? e isso é um problema tem que ser constante como a Coyla falou, tem que ser constante e tem que ter paciência o tempo e a paciência são os seus melhores amigos e piores ao mesmo tempo que eles conseguem ser então é exatamente isso então a galera quer tudo pra ontem isso é um problema a gente tava falando dessa galera que trabalha com com o corpo, né? o fisiculturista fisiculturista eu tava vendo um podcast essa semana esses caras grandes eles eles precisam até de acompanhamento com o cardiologista, né? porque o coração precisa uma coisa é bombear sangue pra quem tem um corpo de 70 quilos outra coisa é o cara que tem lá 140 de músculo tudo muito o coração é diferente até pro próprio coração sim, sim, pra ele se adaptar o que acontece é muito bonito a gente ver, por exemplo o cara levantando lá fazendo supino o cara coloca lá 150 quilos e faz no supino e fala nossa, como ele é forte todo mundo acha bonito e posta no Instagram e TikTok e tudo mais só que a grande pergunta é, será que o corpo foi desenvolvido pra isso? às vezes a articulação não foi desenvolvida pra isso por exemplo e é claro que quando você tem uma massa muscular isso requer oxigenação isso requer sangue isso requer mais do coração também e fora a gente vai entrar em um assunto bem polêmico, inclusive por exemplo você pegar esporte de alto rendimento muitos deles eles utilizam vamos falar a verdade eles utilizam anabolizantes não tô aqui pra julgar ninguém mas eles utilizam anabolizante e o anabolizante ele é ele é aceito? não sei se tem doping depende do esporte é totalmente aceito dentro do fisicoturismo é totalmente aceito totalmente aceito tanto é que eles não tem doping mas outros esportes você tem doping você pegar os esportes olímpicos você tem uma agência internacional agência mundial que anti-doping aí você não pode cair você tem aquele documentário super interessante o Ícaro do Netflix depois putz fala sobre doping é muito legal muito interessante mas a depender do esporte enfim se utiliza e quando você utiliza alguns desses recursos a gente vai vamos falar recursos ergogênicos quando você utiliza você pode aumentar alguns marcadores de lesão tecidual o que é um marcador de lesão tecidual? um tecido seu pode ser o coração ele tá sendo lesionado e isso não é saudável e aí pode ser interessante você entrar com o acompanhamento de um cardiologista por exemplo então assim é muito importante o pessoal tá fazendo ter um acompanhamento ter uma equipe multidisciplinar pra conseguir enfim ter tudo bem bem combinado assim entre aspas né então pelo que eu vi lá eles estavam até comentando a respeito do próprio preconceito porque você vai num você tá fazendo isso aí vai num cardiologista o cara fala o cara fala não para é um absurdo exato mas entra aquele negócio é o que eu acabei de falar é um atleta se o cara ele sobe no palco ele não ganha ele vende aquilo né ele vende aquilo né então você tem às vezes sei lá marca de suplemento etc sei lá é a empresa do cara a minha empresa é meu consultório minha empresa é meu consultório se eu não consigo vender minha consulta se eu não consigo atender os meus pacientes eu vou falir se o cara não consegue subir no palco e ganhar aí vai falir então eu até acho legal isso por exemplo do fisiculturismo que é combinado tipo assim cara é isso que a gente tem pra apresentar e vamos subir no palco com 3% de gordura eu acho isso combinado mas ele enfrenta com certeza ele deve enfrentar esse tipo de preconceito do tipo o cardiologista fala meu para não sei desse preconceito é porque o médico ele assina um comitê de ética né de tipo assim você vê que tá correndo em risco a saúde eu não sei se existe que eu não viva esse mundo mas o interessante também seria né se tivesse já um profissional médico que já vivesse nesse mundo também né pra você não enfrentar o preconceito né as questões os médicos do esporte que eles porque daí ele já entende né porque é muito difícil você tá com uma pessoa totalmente fora um cardiologista que não vive nada não tô falando que ele tá errado o cardiologista nem o outro pelo amor de Deus mas ele não vai ter a mesma visão né sim sim exatamente isso mas é isso tipo assim esporte de alto rendimento é bem comum esbarrar com isso então por exemplo eu tô na área nutricion esportiva é bem comum esbarrar com isso o grande problema é aquele cara por exemplo aí tem duas situações você tem um atleta que ele faz a pessoa que faz isso porque ela vive de fato do esporte e você tem um bonitinho que ele só quer ficar fortinho não tem não quer fazer acompanhamento nenhum não só quer ficar musculoso por exemplo aí esse cara pra mim eu acho uma preocupação grande porque ele vai na onda dos outros do tipo ah o amigo do amigo mandou tomar droga x, y, z e eu vou ficar forte isso é legal então você olha pro fora o cara tá parecendo o seu Hulk aqui tá forte pra caramba mas você olha por dentro o cara tá com fígado por exemplo um dos efeitos colaterais da utilização de esteroide anabolizante a depender do esteroide anabolizante é você diminuir HDL que é o tal do colesterol bom só que você olha um cara forte musculoso na praia andando aqui na praia você vai falar não, esse cara é saudável HDL dele tá tá bem mas não HDL dele às vezes tá lá embaixo e muitas vezes as pessoas que elas tomam sem instrução nenhuma elas não sabem desse tipo de risco né a gente sabe que o HDL é um marcador importante pra saúde cardiovascular então tem várias coisas a se analisar então o que eu vejo é o seguinte igual você falou cada um vende o que tem o que ele é ele é fisiculturista ele vai vender o corpo o outro trabalha com marketing vou vender marketing e pra essa galera deve ser uma uma vida interessante porque assim você como é que eu vou te falar o exibicionismo né ah sim porque realmente essa galera precisa ter uma vaidade sim sim né por exemplo uma coisa é você chegar e o cara que pinta um carro e fala nossa a pintura ficou legal sim 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 e esse cara não você tem que falar você ele manja porque você é um né é engraçado uma vez eu conversei com o dono de uma loja não são caras mulheres também é mulher pra caramba pra caramba tem crescido bastante o público feminino isso mas eu achei engraçado uma vez eu conversei com o dono de uma loja de suplemento ele falou cara as vezes vem os moleques mirradinho aqui eles ficam atrás da prateleira olhando pra ver o que o fortão tá tomando tá comprando pra tomar os caras ficam lá só de olho então tem isso mesmo né de putz eu vejo aquele corpo igual do boneco aqui quero ficar exatamente com o corpo igual do boneco tem muito disso